É a base para, de fato, conseguir começar a corrigir um pouco daquilo que está mal no Brasil. Claro que, se a gente for olhar de certa maneira, não é na reforma política que estão os problemas do cotidiano mais importantes, mas é a partir da reforma política que vai dar para enfrentar esses problemas cotidianos. Eu acho que tem que fazer várias coisas. Por exemplo, financiamento público de campanha eu sou favorável, mas desde que não seja exclusivo. Teria de ter também a possibilidade de financiamento de pessoa física, não de pessoa jurídica. Empresas não podem financiar, mas pessoas físicas eu acredito que sim, com um teto bem estabelecido e com muita fiscalização. Sou favorável ao voto distrital, sou favorável ao fim das coligações. Por exemplo, coligações se for mantida proporcional, elas não são adequadas de toda maneira. E coisas desse tipo. Tem de eliminar os suplentes de senador. Senador tem qualquer cargo político, tem de ser eleito. Quem não tem votos não pode se tornar representante. Esse tipo de coisa. Tem de estabelecer uma cláusula de barreira bem clara para que os partidos que sejam criados tenham de fato representatividade. Achei muito boa a ideia. É legal, porque a questão principal é essa mesma. É ouvir a população. A ideia de uma consulta popular, ela é muito boa. A melhor coisa que se pode fazer no momento é ouvir a população para saber que tipo de reforma ela quer. A melhor coisa que sejam criados tenham de fato de afirmar a população. A melhor coisa que a gente já faz para saber que tipo de reforma ela quer. Então, Ranamba! A melhor coisa que aanまぁ se chama. Mas vamos pra frente! Direitação da Aware e Checa! Ainda.